Oi gente, hashtag Band Rio tá no ar, esse nosso jornal que você acessa da onde você estiver, pelo celular, pelo computador e se mantém sempre muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro sem perder tempo. Então vamos àquele nosso giro de repórteres. E para conter o avanço do coronavírus no estado, algumas medidas restritivas foram publicadas. Clara Nery. Hoje, diretamente aqui da Praia do Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, para falar sobre o anúncio do governo do estado e da prefeitura do Rio sobre as novas determinações para evitar o aumento do contágio da Covid-19. Entre elas está a suspensão do funcionamento das áreas de lazer de algumas praias da zona sul do Rio de Janeiro, como Copacabana, Ipanema, Leblon e Aterro do Flamengo. Aquelas vias que ficam fechadas para circulação de carros aos domingos e feriados. Também foi proibido estacionar perto da Orla. Mas, calma, que pro bom carioca que adora, dar aquele mergulho, ficar na areia, está permitido. Inclusive, o município anunciou que os ambulantes vão receber cestas básicas durante o funcionamento dessas medidas. Mas, outra determinação é que alguns setores vão funcionar a partir de agora em horário escalonado. Por exemplo, indústria vai funcionar a partir das 7h, serviços a partir das 9h e comércio só a partir das 11h, justamente para evitar aglomeração no transporte público. Outra determinação que chamou a atenção é que alguns espaços de lazer em condomínios, onde não é possível utilizar máscara de proteção, como, por exemplo, sauna e piscina, também está proibido. Outras determinações já tinham sido anunciadas na semana passada, como, por exemplo, extensão do horário do funcionamento de shoppings, que pode agora funcionar 24h, para evitar aglomeração não só no centro comercial, mas também no transporte público, justamente nesse período onde acontecem as compras de final de ano. E também suspensão das aulas, tanto na rede privada, como também na rede pública, na rede estadual e municipal. Isso tudo acontece enquanto o estado do Rio de Janeiro já ultrapassou a marca de 3 mil mortes pela doença. E um mapa de risco de contaminação por coronavírus, feito pelo governo do estado, mostra que 75% da população fluminense está em alguma região com alto risco de contaminação na bandeira vermelha. Agatha Meirelles. E esse mapa de risco elaborado pelo governo do estado, mostra que as regiões metropolitana 1 e 2, e também a região noroeste fluminense, estão aí com a bandeira vermelha. Só para o telespectador entender, a região metropolitana 1 indica que a capital fluminense, a cidade do Rio de Janeiro, está em bandeira vermelha, e a região metropolitana 2 engloba cidades como, por exemplo, Niterói e também São Gonçalo. Com esse índice, agora o estado do Rio passa a estar em bandeira laranja. Lembrando que há 15 dias atrás, o estado do Rio estava em bandeira amarela, que representava médio risco. Agora a gente entrando na bandeira laranja. Hoje a gente tem disponível na rede municipal de saúde apenas 7 leitos de unidade de terapia intensiva. No início da semana chegamos ao colapso e agora esses 7 leitos de terapia intensiva. O problema é que tem cerca de 200 pessoas na fila e por isso há essa dificuldade em encontrar leitos. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em cerca de 82%. Essa classificação de bandeira vermelha engloba alto risco para atividades e pede a suspensão, na verdade, de atividades não essenciais. Uma das medidas restritivas anunciadas, inclusive, pela Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, é, por exemplo, o escalonamento dos horários da indústria, do comércio, para tentar evitar essa aglomeração. Então, 75% da população do estado do Rio é dentro dessa área considerada de alto risco. Em meio à pandemia, foram encontrados num galpão da Prefeitura milhares de frascos de álcool em gel. Tudo vencido. O Igor Dorileu traz mais informações sobre esse desperdício de dinheiro público. Frascos de álcool em gel e equipamentos comprados há cerca de seis meses foram encontrados em um estoque da Prefeitura. O futuro secretário municipal de saúde, Daniel Sorance, disse que havia aparelhos ainda lacrados que foram comprados da China. Segundo ele, alguns desses equipamentos valiam cerca de 100 milhões de reais. Além de não estarem sendo usados, geravam também um custo para o armazenamento, 82 mil reais por mês. Em nota, a Prefeitura disse que já pediu a troca do lote de álcool em gel, que estava vencido, e justificou dizendo que os aparelhos que estão no depósito estão sendo instalados aos poucos. Morreu hoje, aos 80 anos, por complicações da Covid-19, o Birani, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal. Rian Lobo. Amigos e familiares prestam homenagens ao cantor e compositor, o Birani, do grupo Fundo de Quintal. O sambista de 80 anos morreu nesta sexta-feira vítima da Covid-19. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro, mas não resistiu às complicações da doença. O Birani Félix do Nascimento foi o responsável por introduzir o repique de mão no mundo do samba. Ele participou da criação do grupo Fundo de Quintal na década de 70. Reconhecido pelo talento único e pelo carisma, o Birani recebeu homenagens na internet de sambistas como Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Arlindinho, Maria Rita, Dudo Nobre, além do irmão dele, Bira Presidente, principal fundador do grupo Fundo de Quintal. Duas prisões contra milicianos aqui no Rio de Janeiro, um deles é do bonde do Eco, tinha fugido lá para Fortaleza. Ele é acusado de vários crimes, ameaças, homicídios, estupro de enteada, tinha uma ficha criminal extensa, tinha mandados de prisão preventiva em aberto e tinha fugido para o Ceará. A Polícia Civil do Rio de Janeiro monitorou a Delegacia de São Cristóvão e conseguiu efetuar essa prisão. Chegou hoje cedo no aeroporto do Galeão e já foi conduzido para a justiça. A gente também tem uma outra prisão, essa da Delegacia de Repressão e Ações Criminosas Organizadas, a Draco, que fez uma ação, desdobramento do caso Marielle Franco. Não tem ligação direta com o homicídio da parlamentar, mas é um desdobramento desse caso. A gente já tem mais de 60 milicianos que foram presos em desdobramentos do caso da Marielle. Foi o que aconteceu nesse caso, uma prisão que aconteceu ontem e a Polícia Civil disse que ele é do bando de Orlando Curicica, está preso em um presídio federal, já foi investigado no caso Marielle e também era um dos milicianos mais procurados pela Draco. E hoje teve audiência do caso Flor de Lis. A Daniela Dias acompanhou. Durante a quarta audiência sobre a morte do marido da deputada federal Flor de Lis, o pastor Anderson do Carmo, uma das filhas afetivas do casal, Roberta dos Santos, disse que o pai, soube meses antes do crime, descobriu, na verdade, um plano de morte contra ele. Segundo Roberta, Anderson encontrou no bloco de notas do iPad um plano que dizia que Flor de Lis tiraria todos os filhos da casa no dia do crime e um atirador entraria para matá-lo. Além de Roberta, outras filhas afetivas também prestaram depoimento como testemunhas de acusação. Elas voltaram a afirmar que havia maus tratos dentro da casa com os filhos afetivos e que havia preferência de Anderson e de Flor de Lis com os filhos biológicos e também filhos mais velhos. Nessa audiência, inclusive, o pai de Anderson, Jorge de Souza, foi chamado como testemunha de defesa de Flor de Lis. Mas o advogado dele, Ângelo Máximo, disse que não entendeu por que isso aconteceu, já que Jorge mora em São Paulo e, segundo o advogado, Flor de Lis impedia Anderson de ter contato com a família dele. A deputada federal Flor de Lis, ao chegar aqui ao Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio, voltou a dizer que acredita na inocência e disse também que o pai de Anderson, Jorge de Souza, não procurava o filho. Essa foi a quarta audiência desse caso e a próxima audiência, e última, está marcada para a próxima sexta-feira, no dia 18 de dezembro. E a Amanda Martins traz agora mais detalhes sobre aquele aumento abusivo lá na prefeitura de Rio Bonito, que aumentou o salário do prefeito e dos secretários. E aí, no meio da pandemia, tem dinheiro para aumentar o salário do executivo, mas não tem dinheiro para leito, não. Não é isso, Amanda? A taxa de ocupação de leitos de UTI em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio, já chegou a 100%. Os 17 leitos disponíveis para pacientes com coronavírus já estão todos ocupados no único hospital da cidade. Em meio a essa crise na economia e na saúde, em decorrência da pandemia, os vereadores do município decidiram aumentar os salários do prefeito, do vice-prefeito e também de todo o secretariado para o ano que vem. Aumento esse que chega a 64% no caso dos secretários. O prefeito, por exemplo, o novo prefeito, vai receber R$ 22 mil por mês. Esse projeto de lei havia sido vetado pelo atual prefeito, que não foi reeleito, mas quando voltou para a Câmara Municipal, os vereadores derrubaram o veto. Os especialistas apontam que essa medida é muito comum nessa época do ano, principalmente de fim de mandato, justamente porque as atenções não estão voltadas para o Legislativo. E assim a gente encerra o nosso Hashtag Bande Rio desta sexta-feira. E olha, gente, a gente só volta em janeiro com uma edição toda renovada do Hashtag Bande Rio. Por enquanto, você acompanha as notícias através do Jornal do Rio e também do Donos da Bola, que a gente publica sempre por aqui. Então, acompanha as notícias do nosso estado na tela da Bande e também aqui pelo YouTube. Tchau, gente. Até janeiro. Tchau, gente. Tchau, gente.